Oi, oi galera do YouTube, oi minha gente. Então, assim como o meu canal é sobre Ucrânia e Polônia, hoje a gente vai falar sobre Polônia, esse país do leste europeu que eu admiro muito, que eu conheci e me apaixonei, também a minha mãe é polonesa, é polaca, ela nasceu na Ucrânia, mas ela é de origem polaca e nós gostamos muito. Por isso assim, eu queria dizer, gente, que quando eu falo que eu sou do Brasil, muita gente na Polônia fica a perguntar mais e os poloneses gostam muito do brasileiro e fala muito, perguntando muito e o Brasil é muito popular na Polônia e se você é do Brasil, todo mundo vai querer saber mais, vai querer fazer amizade contigo. Comida, tudo é muito legal na Polônia, mas Polônia é os seus vizinhos, né? Quem Polônia, que país Polônia gosta, mas que país Polônia não gosta tanto ou até odeia? Então, interessante. Hoje é tipo um dos tipos dos vídeos que alguém gosta muito sobre já a política, conversas, pensamentos, etc. E outros odeiam porque acham que é muito chato. Eu, por exemplo, gosto muito de geopolítica, por isso vou contar para vocês amigos e inimigos da Polônia. Então, Ucrânia. Primeiro país, por quê? Porque eu atualmente estou na Ucrânia, vivo na Ucrânia. Ucrânia e Polônia são amigos ou inimigos? Eu posso dizer que são irmãos, né? Porque durante séculos e séculos esses países, esses povos lutaram, faziam amizade, irmanidade e, às vezes, às vezes foi muito porque uma vez um exército polaco matou dois, três mil ucrânianos. Outra vez, vocês sabem, tragédia de Volém, né? Às vezes nós temos sangue, nós temos dor, nós temos tristeza e lágrimas entre esses dois irmãos. Mas mesmo assim, que é a mesma maneira de estar, mesmo sangue, tudo. São povos bem parecidos. Por isso, quando o ucraniano e o polaco fala, tem um monte de coisas. Às vezes, é lembranças boas. Às vezes, é brigas. Mas tem essa coisa de conexão especial entre Polônia e Ucrânia. Hoje em dia, nós podemos ver que Polônia ficando cada vez mais país europeu e Ucrânia ainda é pobre. Por isso, muita gente na Polônia criticando a Ucrânia e tem muitos trabalhadores da Ucrânia na Polônia. Por isso, às vezes, tem preconceito. Mas eu, cada vez quando eu estou na Polônia, né? Quando eu falo que cheguei da Ucrânia, muita gente acha... E não sei o que dizer. Tipo, tentando saber mais, tem esse preconceito, né? Não é, ah, você chegou da Ucrânia, você é ruim. Não, é interesse, né? Mas quando eu falo que eu sou da Ucrânia e do Brasil, todo mundo... Ah, como é assim? É, gente, não é muito... Nos Estados Unidos é típico quando alguém tem muitas linhagens, né? Ele é italiano, ele é africano, ele é japonês, no mesmo tempo. Na Polônia tem esse tipo de interesse, né? Porque a cultura polaca é mais fechada, assim como a cultura dos muitos países da Europa. Mas, mesmo assim, né? Outro país que faz fronteira com Polônia é Belarus. E é mais um povo irmão, mas Belarus é... Tem muitas piadinhas sobre Belarus, porque os polacos sempre inventando piadinhas sobre vida em Belarus. E parece pra eles é muito... Esse tipo de vida soviética, né? Eles têm pena. Belarus é como um pequeno escravo da Rússia, né? Para eles, para os polacos. Eles têm culpa, tipo... Ah, nós devemos fazer alguma coisa para ajudar a Belarus, mas nós não sabemos o quê. Eles têm esse tipo de pena. Ah, nós temos pena. Pobre Belarus, coitado. Blá, blá, blá. E é assim. Mas, mesmo assim, tem menos conexão aqui com a Ucrânia. No caso de Ucrânia, tem mais amor e mais ódio. No caso de Belarus, tem menos ódio, mas também menos amor. Polônia sempre tem essa vontade de conhecer os seus vizinhos, por isso tem conversas, tem esse tipo de conexão, né? Rússia, mais um vizinho da Polônia, mas os polacos odeiam a Rússia, né? Porque os russos odeiam a Polônia. O russo parece que cultivando, que é, que é dono de fazenda, onde ele cultivando ódio e tentando vender para todo mundo. tem muitos conflitos com a Rússia e Polônia. A Rússia é herdeiro da União Soviética, que era... que ocupou um dia a Polônia, muitos anos atrás. Por isso, é assim. Tem muitos turistas da Rússia e também trabalhadores. E os polacos sempre estão com surpresa. Ah, vocês não gostam do nosso país? E por que vocês estão aqui? Por quê? Tem isso. Tem isso, gente. A Letônia é a Lituânia. Esses já vizinhos mais leves da Polônia não tem nem ódio, nem amor, nem... São vizinhos. Mais um vizinho da Polônia é a Alemanha. Assim como no caso da Ucrânia, tem um monte de ódio, e um monte de amor. Tem esse, parece irmão gêmeo. Três irmãos. Polônia, Ucrânia e Alemanha. E Polônia sempre, os polacos, na TV, rádio, qualquer tipo de notícias sobre estrangeiros, sempre. Ah, Alemanha, Ucrânia. Alemanha, Ucrânia. Tem dois lados da Polônia. Um lado é Ucrânia, outro é Alemanha. E sempre, Alemanha, Ucrânia. Alemanha, Ucrânia. Né? Muitos anos atrás, Segunda Guerra Mundial, Alemanha atacou. A Polônia foi o primeiro país. Mas depois disso, tem... Depois e antes, tem laços de amizade, tem um monte de polacos na Alemanha e muitos alemãos na Polônia. Por isso... São dois irmãos da Polônia. Ucrânia e Alemanha. Né? Tem muita gente da Polônia trabalhando na Alemanha, porque é mais rica. País mais rico. Tem muitos turistas. Na minha cidade, na Polônia, onde eu sempre estou. Quando eu estou na Polônia, eu sempre estou em Gdansk. Tem um monte de alemãos. Né? Eu vivo. Hoje em dia, eu vivo entre dois países. Polônia e Ucrânia. Tem um monte de alemãos. Em Gdansk, né? Porque era a cidade alemã. Da alemã, Gdansk. Gdansk. Nome alemão, Gdansk. E nome polaco, Gdansk. Essa cidade é... Tem mistura de culturas, né? Por isso, a conexão entre Polônia e a Alemanha é muito forte. E também sempre tem... Quando um polaco encontra alemão, ele fala muito. Tem... Sempre tem... Para discutir, para... Para abraçar, para... Tomar copinho de cerveja, né? E para... Para comer... Então, o país que Polônia gosta mais é a Tchequia. Esse já é amigo mais legal, mais... Que... Que Polônia adora. Né? Adora. Tem muitos tchecos na Polônia. Tem muitos polacos... Na... Na Tchequia. Sempre amizade. Idiomas são... Muito parecidos. Culturas... Muito, muito, muito. Sempre amizade. Sempre... E parece... Não sei. E parece... Não sei. Amor... Da toda a vida da Polônia. Tchequia. Sempre. 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 Tchecos são mais bem-vindos na Polônia. Tem... Amor... Nossa. História de amor incrível. Né? E mais um vizinho que é... Que é... Que é... O... Slováquia. Mais um... Vizinho pequeninho que... Ninguém sabe. Primo distante. É muito legal. É muito bem... Bem tratado. Mas... É primo que... Que é muito... Pequeninho e... Fala pouco. Primo que sempre tá... Mesa junto com todo mundo. Mas... Fala bem pouco. É assim. Se tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Conversas. Tava com saudade de vocês, gente. Tô aqui. Sempre tô aqui. Me inscreve no meu canal. Falamos muito sobre política. Sobre batemos papo. Meu canal é simples. Eu sou aqui. Na sua frente. Falando. E... Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.